Bom dia, declaro reaberta a sessão, agora com o coro. Primeiro projeto da pauta, projeto de minha relatoria, projeto de lei 11.35 de 2015, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que institui e estimule benefícios ao reuso de água para as sociedades empresariais nos requisitos específicos e leis duravantes denominados benefícios socioambientais. Eu havia dado um parecer pela condicionalidade com emendas e já justifico que esse parecer transformava o projeto em autorizativo e foi anterior àquele nosso acordo de transformá-lo em indicação simples. Então, eu estou alterando o meu parecer pela injuridicidade e transformando em indicação simples. Presidente. Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Naquele momento, eu votei, apresentei um voto escrito, divergente de vossa excelência, pela prejudicabilidade. porque, lembra bem o deputado Carlos Mink, visto que hoje é o dia mundial do meio ambiente, que nós temos a lei 5.100 de 2007, que é a lei que criou o ICMS Ecológico, ou ICMS Verde, como queiram chamar, que corresponde a 2,5% do valor da cota repassada aos municípios. Além do mais, existe a lei 9.164, de 28 de dezembro de 2020, que trata de reuso da água, que, por acaso, é de minha autoria com o deputado Samuel Malafaia. Então, está prejudicado duas vezes. Mas, com esse meu parecer transformando em indicação simples, acho que superaria isso. Mas, olha só, meu querido, já existe o ICMS Ecológico. Como é que ele vai criar outro ICMS? Na verdade, seria um benefício específico para o reuso da água, enfim. Eu não tenho um óbvio nenhum em mudar meu parecer pela prejudicabilidade. Aqui eu estaria só prestigiando o deputado, transformando em indicação. Olha só, vamos lá. Quando eu apresentei o projeto do reuso, eu fui conversar com o deputado, porque nós retiramos o projeto de pauta, porque eu ia conversar com o deputado Samuel Malafaia e precisava de aperfeiçoamento. Vossa Excelência, me dá uma parte. Oi. O projeto de Vossa Excelência tratava também de benefício fiscal para o reuso? De jeito nenhum. Até porque não precisa benefício. O benefício lá existe, nos prédios verdes, E aí é benefício municipal, não é de ICMS. É benefício municipal. Quando você faz um prédio ecológico, se a postura municipal prevê o reuso, isso é um dos quesitos necessários para você ter uma minoração do IPTU. Do IPTU. Até porque a água em si, senhor presidente, não paga ICMS. A água não é produto. O projeto ICMS ecológico é de uma avaliação ambiental, não é pelo uso da água. Então, infelizmente, senhor presidente, eu não posso mudar meu voto pela prejudicabilidade. Alguém mais queira discutir? Então, em votação, existe um voto transformando em indicação legislativa e outro voto pela prejudicabilidade. Com o voto, deputado Vinícius Cousulino. Bom dia a todos. Acompanho o parecer do relator, deputado doutor Serginho. Com o voto, deputada Elica Takimoto. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Com o voto, deputado Delaroli. Bom dia a todos. Acompanho o relator, doutor Serginho. Como vota, deputada Célia Jordão. Presidente, primeiro, bom dia, nosso presidente Rodrigo Amorim. Inicialmente, conversamos antes do início e eu havia, inclusive, também tocado nesse mesmo, não exatamente com o detalhamento do deputado Luiz Paulo, mas entendendo que o projeto realmente seria ilegal. Eu acho que, se vossa excelência entender pela injuridicidade pura, seria o mais adequado, até porque ele toca nesse assunto do ICMS. É o parecer pela injuridicidade com indicação. É, porque não existe com FAES nesse caso. Ainda o Legislativo também não teria nem a possibilidade de... A indicação é para o Executivo estudar. E a água não paga ICMS. Por exemplo, jamais é uma coisa indesequível. E a água não paga ICMS. Fornecimento de água paga ICMS. Não paga ICMS nem decisão do Supremo de décadas. Não incide na água produzida da CEDAI nenhum real de ICMS. Isso caiu no Supremo Tribunal. Se eu não me engano, o voto do ministro Marco Aurélio. Deputado Luiz Paulo, só justificando o meu voto, fazendo uma parte do deputado Acelia, eu votei acompanhando o relator, deputado doutor Sérgio, pela injuridicidade, porque eu entendo que a inconstitucionalidade precede qualquer outra análise, seja da anexação, seja da prejudicabilidade. Se é inconstitucional, não tem por que ficar discutindo. A prejudicabilidade supera tudo. Então, por isso, eu acompanho o relator. É porque o dele é injuridicidade, é para transformação. Jurídico não tem por que ficar... Se for para prestigiar apenas o desejo do... Exatamente, por isso, há uma parte. Pois não. Eu acho o deputado Vinícius Cozolino o parlamentar mais jovem, mais talentoso. Tem ele razão quando diz que a inconstitucionalidade mata qualquer questão. Mas quando ele vota pela transformação de indicação legislativa... Simples. Ele votou pela Tio. Não, simples. Tio. Tio, Tio. Ele votou pela Tio. Falou simples. Eu falei simples, mas é a indicação legislativa para o executivo avaliar se remete ou não. A indicação legislativa não tem que o executivo avaliar porque ele é inconstitucional. Se ele der pela Tis... Ele falou simples. Mas ele falou... Não, eu escutei Tio. Não, eu falei simples, mas a minha intenção era a indicação legislativa. Mas é que olha... Não dá para mudar não, doutor Sérgio. Muda aí. Já está mudado para a indicação simples. Não vota a deputada Sérgio. Pacificado, presidente. Pela indicação simples... Pacificado, não precisa colher voto. Presidente, questão de ordem. Então está pacificado, então... Só que não vai precisar colher votos, então a questão de ordem fica superada porque tem a sequência da suplência, e vossa excelência não me chamou. E aí só altera os votantes dessa votação se o presidente não participar. Entendi. Você me desculpa. Desculpa aqui que eu não... Eu fui para o lado. Não segui a regra aqui que o deputado Rodrigo Amunim está habituado. Eu fui olhando e chamando. Mas, de qualquer maneira, como está superado, então fica a votação online pela indicação simples. Eu, inclusive, considero eu ter sido para o lado no dia do meio ambiente uma desfeita gravíssima. Gravíssima. Vossa Excelência vai responder. Pode contratar um advogado. Não foi meu objetivo, Carlos Mink, certamente. Obrigado. Então a votação fica pela injuridicidade, transformando em indicação simples, e eu passo a presidência ao deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, deputado doutor Serginho. Bom dia a todos. Perdi a chance de me filiar ao voto do deputado Luiz Paulo e impor uma derrota ao vice-presidente doutor Serginho. Mas fica para a prova. Então vamos chamar os trabalhos à ordem e vamos votar de novo. E tem dois da pauta. Projeto de lei 5305 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que garante o direito da mulher em concorrer exclusivamente com candidatas do sexo biológico feminino nas provas físicas dos concursos públicos do Estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona. O parecer original foi pela constitucionalidade e havia um pedido de vista para a deputada Verônica na primeira reunião ordinária de 2024, em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Elika Taquimundo. Presidente, esse OPL entendo que está promovendo a exclusão de pessoas que precisam, nesse momento, de inclusão social. E penso que essa questão tratada no projeto, essa questão deva ficar a critério de cada instituição, em cada caso. Então, assim, penso eu, será possível a gente promover a real justiça e se estabelecer a cada concurso o critério necessário para se chegar à isonomia dos participantes. E, além disso, é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo para tratar cargos e funções dos servidores públicos. Então, já adianto o meu voto pela inconstitucionalidade. Vai discutir, presidente. Me permite só uma parte, só para compreender o voto de V. Exª. A V. Exª está votando pela inconstitucionalidade, considerando que é incompetente o Poder Legislativo para tratar. Porque a matéria não trata de organização de cargos, trata de regramento para concurso público, que nos cabe perfeitamente. É, colocando aqui, exclusiva do Poder Executivo, tratar de cargos e funções dos servidores públicos. Mas a matéria não trata disso, deputado. A matéria trata de regramento para concurso público. Não dispõe... O PL do deputado Anderson não dispõe sobre organização de cargos, alteração de cargos, organização administrativa do Estado, que aí, sim, é competência exclusiva, pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. O que cabe é regramento de concurso público, que nos cabe. Inclusive, a lei de cotas é uma lei que surgiu da Assembleia. Para discutir, presidente. É só para compreender, porque a deputada apresentou um voto em divergência. Aí, assim, a justificativa de mérito, legítimo, mas não é aqui o local adequado. Mas o voto é para compreender o voto. Porque me parece que a deputada apresentou um voto pela inconstitucionalidade, só para a gente entender e colocar em votação da forma adequada. De qualquer forma, a gente devolvi a palavra ao deputado Érica, ao deputado Mink, para discutir. Presidente, o meu ponto era diferente, diz respeito à vossa excelência. Vossa excelência tem a lei geral dos concursos. Então, eu entendo eu que seria mais adequado ele incluir isso como um dos itens. O vosso projeto, eu estava estudando aqui das provas físicas, já estou no artigo 64 e por aí vai. Tem, talvez, 100 artigos, cento e poucos artigos. Eu acho que, havendo uma lei geral, deveria haver aquela conversão que a gente faz sempre, acrescentando um ponto na lei geral. Senão, a gente fica com uma lei geral e uma para tratar de um ponto. Eu concordo com a vossa excelência, inclusive foi a lógica que nós já adotamos nas reuniões anteriores. Em outras vezes. Só que esse, em especial, é uma lei de 22 e ela também está com uma tramitação evoluída. Então, para não criar obstáculo numa lei que é anterior... Ah, o vosso não é lei ainda? Não é lei ainda. Ele já está em fase final de plenário, já está bem avançado para se tornar lei. Eu me enganei. Nos outros até vai, porque é um projeto concomitante, mas anterior. Aí a gente até bota pela prejudicabilidade nesse sentido, mas esse é... Mas o direito com o vosso prestígio já ia ter transformado em lei. O prestígio é moderado. De que ano é o seu projeto? Só o prestígio é moderado. Eu é de 23. Vossa Excelência não é moderado, mas o prestígio parece que... Deputada Élica, você se apresenta um pouco. Não, mas Paulo... Não, primeiro... É que esse está em primeira também, entendeu? Se for o caso lá na frente de revê, não há problema. Primeiro, é que o deputado Anderson Moraes, a partir de hoje, é dublê também. Verdade. Passou a ser mais um dublê. Secretário. Culpa de quem? Virou secretário. Culpa exclusiva do doutor Sérgio. Mas ele é dublê. E sendo dublê, está trazendo aqui a sua marca polêmica num projeto desse. Porque realmente não é um tema de uma abordagem simples. Exatamente por causa da palavra exclusivamente. Exclusivamente. E aí eu vou tentar simplificar. Imagine um concurso, senhor presidente, que tem o TAF lá da SEAP. A gente acompanhou tantos anos de perto. E tenha duas candidatas do sexo biológico feminino. Vai fazer um TAF somente para as duas? Na verdade, o objetivo aqui seria prestigiar a mulher sem entrar na questão do homem trans, da mulher trans, inclusive detrimento a concorrer com homens. É exclusivamente com mulheres do sexo feminino no que se refere à atividade física. Porque uma mulher que concorre, e num procedimento classificatório do concurso, competir com um homem, por exemplo, ela tem que fazer dez barras. É uma coisa que é antisonômica, inclusive em relação a homens. Não estou entrando nem no mérito ideológico. Pois é, mas olha só. A pergunta que eu faço num concurso. Uma mulher trans, está inscrita no concurso. Ela vai fazer o TAF. Se a identidade que ela escolheu está escrito que ela é mulher, ela vai fazer o TAF das mulheres. Se tiver escrito que ela é homem, ela vai fazer o TAF com os homens. Mas a escolha é dela. Mas isso gera uma antisonomia, uma desigualdade na aptidão física. Eu sei, mas é uma escolha. Mas prejudica as mulheres. Sim, querido, mas é uma... Se o procedimento for classificatório. Mas é uma escolha. Aquilo não é uma competição que só ganha a medalha de ouro... Mas é uma competição... Quem é aprovado, não. O TAF, ele aprova ou elimina. Se o procedimento físico for classificatório, ele gera uma competição. O melhor classificado vai estar prioritariamente à frente daquele que foi prejudicado. Mas o que eu estou querendo dizer à vossa excelência é o seguinte. Qualquer concurso tem razão, a vossa excelência. Qualquer concurso é uma competição. Mas o TAF, a característica é eliminar. Se não cumpre as metas, todo o TAF elimina. Ele não pontua, elimina. Você não passou no TAF. Você elimina ou não. Você está entendendo? E se você passou, você está computando todas as provas anteriores. Sim, mas você gera uma desigualdade na aptidão física. Assiste razão. Na verdade, tentando pacificar, porque me parece aqui, sem querer ser mais realista que ninguém, mas me parece que assiste razão o deputado Luiz Paulo e também o deputado doutor Serginho. O deputado Luiz Paulo fala algo, já aqui trazendo como exemplo o próprio TAF da CEAP. Ali ela não é classificatória. É só quem não consegue atingir o número X de barras e tal está eliminado ou não. Mas pode haver concursos que a etapa física seja classificatória. Aí a lei faz juiz ao seu propósito. Mas tem um aspecto também que me parece que a lei contempla. É que no caso da CEAP, por exemplo, existe uma distinção na prova física da quantidade de barras entre homens e mulheres. E aí quando ele fala que concorre exclusivamente com o sexo biológico, é de acordo com o sexo biológico e não, no caso de homens e mulheres trans, o sexo que a pessoa autodefine. Mas o sexo biológico, que aí sim traria uma competição desigual, tendo o indivíduo que nasceu com a compreensão física muscular de um homem biológico, fazer o mesmo número de barras, por exemplo, de uma mulher biológica e por aí vai. Aí entra nessas discussões, mas que aí o projeto contemplaria. Mas na leitura inversa é prejudicial. Um homem que se autodeclara mulher e vai competir com os homens é o inverso. Aí está sendo prejudicado. Ele se autodeclarou, fez lá as cirurgias devidas, de resignação, e vai competir com os homens. Eu acho que tem uma saída para discutir a coluna do meio, por exemplo, nos concursos. Cadê o irmão do meio hoje? O irmão do meio pode colocar por emenda a etapa do meio. Pois é, por isso que eu sempre escolhi estar na coluna do meio. Não sou afetado por essas questões. Pois é. Mas dá para resolver por emenda depois no plenário. É isso. Deputado Serafine. Presidente, eu acho que esse debate tem algumas dimensões que são importantes destacar. Primeiro, eu concordo com a deputada Élica, quando ela aponta a inconstitucionalidade do projeto, tendo em base um recorte que ele faz de não inclusão. Acho que esse debate agora, suscitado aqui pelo deputado Luiz Paulo, mostra bem essa questão, como ele acaba sendo um projeto excludente. Bem, objetivamente, você pega o caso de uma mulher que faz uma transição, de um homem que faz uma transição, uma mulher trans. Essa mulher vai fazer uma prova, ela, obviamente, tem que estar concorrendo com outras mulheres. O projeto, da maneira que ele está escrito, mesmo com a maioria dos TAFs sendo TAFs eliminatórios, esse projeto impediria que essa mulher concorresse com as outras mulheres. Mesmo tendo feito transição, mesmo tendo modificação hormonal, mesmo tendo perdido no seu corpo físico características masculinas, o projeto impediria que ela concorresse junto das demais mulheres. Ou seja, é um projeto que geraria uma discriminação, se vira uma lei, impedindo que mulheres concorressem enquanto mulheres. Cabe destacar que hoje, na legislação brasileira, e em uma série de procedimentos do Estado, a gente tem cada vez mais consolidado o reconhecimento da transição de gênero. Por exemplo, a gente agora vai ter mais uma eleição, e mulheres trans que fizeram a transição, elas podem, sim, participar do processo eleitoral com mulheres. Porque o que a gente caminha é o processo de reconhecimento da identidade de gênero como algo efetivo. Então, presidente, eu queria então só dizer que eu corroboro com essa avaliação da deputada Élica, de que também nessa dimensão há aí um vício de inconstitucionalidade, que, inclusive, nos levaria a ter uma lei que se contrapõe a uma série de tratados de direitos humanos do qual o Brasil é signatário, inclusive o Acordo Americano de Direitos Humanos, o Tratado Americano de Direitos Humanos. Então, eu queria só concordar com a deputada Élica e levantar essa questão, de que, se a gente tem, a gente fez esse debate aqui uma vez, quando a gente debateu a questão das práticas esportivas. Na prática esportiva, você tem ali uma lógica de concorrência que cada instituição esportiva pode regulamentar para garantir a igualdade entre as mulheres cis e as mulheres trans. Agora, nesse caso, a gente vai estar excluindo, da maneira que o projeto está, inclusive de concursos cuja prova TAF é exclusivamente eliminatória. Ou seja, foi lá, fez as cinco barras necessárias, está dentro. Correu os 12 quilômetros, está dentro. Então, chamo a atenção para esse aspecto também, de que, por isso, inclusive, por estar redigido dessa forma, do projeto decai em constitucionalidade. Eu concluí, pode falar. Na verdade, quando o deputado coloca, fica garantido o direito da mulher concorrer, na verdade, já está falando aqui na competição. Então, não está excluindo quando o TAF é meramente eliminatório, enfim, estariam todos incluídos, homem trans, mulher trans, homem biológico, enfim, estariam todos incluídos aqui. É só na questão da aferição, da diferença da força física entre um e o outro, quando for classificatório. Foi nesse entendimento que foi o meu voto, e não para excluir ninguém. Ao contrário, para gerar direitos iguais para pessoas desiguais fisicamente, na força. Foi só nesse sentido. Mas cabe no plenário. Bem, encerrada a discussão, a deputada Élica apresenta o voto, o voto divergente, deputada? Apresento, presidente. Mas em que termos? Eu, assim, li aquela lei, eu entendo que esse projeto entra, sim, nas regras dos concursos e tem a questão, obviamente, ideológica colocada aqui. O projeto promove exclusão, e eu não tenho como votar, a não ser pela constitucionalidade, inconstitucionalidade, perdão, do projeto. Mas, na verdade, até para poder dar embasamento aos colegas, a V. Exª está dando a inconstitucionalidade com o fundamento. Em cima do artigo 712. 112 da Constituição. Isso. Então, sobre a mesa, encerrada a discussão, há dois votos. O voto do relator, deputado doutor Sergin, pela constitucionalidade, e o voto divergente da deputada Élica, pela inconstitucionalidade com o fundamento no artigo 112, contrariado ao artigo 112 da Constituição Federal. Eu voto em votação, eu voto com o relator, deputado doutor Serginho, pela constitucionalidade, com o voto da deputada Vinícius Cossolino. Sr. Presidente, eu vou abrir um terceiro voto pela constitucionalidade com a emenda para garantir o direito da mulher em concorrer exclusivamente com candidatas do sexo biológico feminino nas provas físicas dos concursos públicos do Estado do Rio de Janeiro, desde que não seja excludente. Na linha do que falou o deputado Flávio Serafini, deixando claro, desde que não sejam provas eliminatórias. Classificatórias. Classificatórias, desculpa. Então, um voto... Presidente, se me permitir, foi nesse sentido que eu quis proferir o meu voto, eu altero o meu voto para dar o voto na forma como apresentou o deputado Vinícius Cossolino. Então, vou chamar os trabalhos da ordem, retificando pela alteração do voto, vou contabilizar o voto pela constitucionalidade com emendas, com emendar. Deputado, eu gostaria de entender a emenda, porque não ficou claro... A emenda é colocando no texto que essa exigência no concurso de mulheres concorrerem com outras mulheres do sexo biológico se dá exclusivamente nos casos em que há procedimento classificatório, atividade física classificatória. Quer dizer, então não haverá isso no TAF eliminatório? Não. Então, a mulher pode concorrer com o homem? A grande maioria dos TAFs são eliminatórias. Mas, na verdade, não há diferença. Mas me parece, assim, só um alerta, eu não consultei o deputado Anderson. A exceção ficou parecendo que, sendo eliminatória, a mulher pode concorrer com o homem. Eu estou querendo também proteger a mulher do ambiente preparatório do TAF, que tem ali troca de roupa, é um ambiente... Pode ser que seja nesse sentido também. Eu não vejo ferimento à Constituição. Eu acho que a gente, independente dessa questão ideológica, a gente não pode deixar de reconhecer essas diferenças biológicas com força muscular. A gente quer prestigiar isso, que haja diferença, que a gente prestigie a diferença. Eu acho que, exatamente. E não gere essa... Mais diferenças em relação às disputas. Então, acho que... Existem outros aspectos que você trouxe aqui que eu não parei para pensar. E outros aspectos que me parece que é o que ele quer proteger. E falo isso porque eu estou muito inserido nesse contexto do... Eu estou muito inserido nesse contexto dos concursos, né? E aí, aperfeiçoa no emendo em plenário. É, admite que emenda em plenário. Seu presidente, eu vou emendar em plenário e... Então, a gente mantém o voto pela condicionalidade e... Eu vou emendar em plenário. E as melhores correções são feitas em plenário, enfim. Retomando a votação. Presidente. Deputado Luz Paulo. Eu estou numa grande dificuldade. Porque eu acho que tem razão a deputada Elika Takimoto que esse é um projeto que trata de exclusão. Concordo com a V. Exª em gênero, número e grau. E serei contrário. Mas não concordo com a V. Exª em gênero que nós estamos maculando o acigo 112 da Constituição Federal. Desculpe, da Constituição Estadual. Por quê? Porque eu acho que nós podemos, desde lá, sobre regras de concurso público. E nós já aprovamos na CCJ, salvo erro de memória, as normas gerais do deputado Amorim, que é sobre concurso público. Então, eu queria acompanhar a V. Exª, mas não pode ser por causa do artigo 112. Você está entendendo? Porque isso aqui é a questão que já passou na CCJ e foi dada pela Constituição Federal, que a gente pode legislar sobre normas gerais de concurso público. Se me permite uma parte, deputado Luz Paulo, só para trazer a luz ao debate, não estou discutindo a matéria, porque a discussão está superada. Mas me permito ler aqui a literalidade do artigo 112, que é o que sustenta o voto da deputada Élica. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão da Assembleia Legislativa, governador do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, e os cidadãos na forma nos casos previstos da Constituição. E aí, na sequência, ele estabelece as competências privativas do governador, que é o que sustenta o voto da deputada Élica. 1. Que fixem ou alterem efetivo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Não é o caso. Disponham sobre criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, indireta, autárquica, fundacional. Não é o caso. Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria, reforma e transferência de militares na inatividade. Não é o caso. Organização do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública. Não é o caso. Criação ou extinção de secretarias de Estado. Não é o caso. Então, é o que... Por isso que eu insisti na tese, sem querer ser chato, sobre em quais termos estava sustentado o voto da imponsolidade. É por isso que eu estou desvergindo do 112. Presidente, eu acho que a deputada Élica, na intervenção dela, se referiu a dois aspectos. E um deles ela citou a legislação, no outro não. Mas a Constituição brasileira é clara, no seu artigo 20, quando ela condena qualquer forma de discriminação. E eu e a deputada Élica argumentamos também nesse sentido. Porque essa lei, na verdade, hoje como está, ela vai criar uma situação de desigualdade e praticamente inviabilizar a participação de mulheres trans em concursos. Porque elas fazem transição. Adecam o seu corpo para serem corpos semelhantes das mulheres. Taxa hormonal, isso muda a estrutura óssea, muda tudo. E aí elas vão fazer um concurso. Mesmo um concurso que o TAF seja eliminatório, ela vai ter que concorrer com base nas exigências que são colocadas para a prova masculina. Isso, sem dúvida nenhuma, estabelece um tipo de discriminação negativa que vai impedir a participação de pessoas trans. Então, nesse sentido, eu queria dialogar com a deputada Élica para fazer um voto com base nesse princípio da não discriminação. Eu não sei se eu vou chegar a votar, mas se eu chegar, eu acompanho. Acho que talvez também consensualize com o deputado Luiz Paulo. Vê aí se não há artigo 20. Artigo 20 da Constituição. Então, vamos chamar os trabalhos à ordem e reiniciar o processo de votação. A deputada Élica mantém o voto pela inconstitucionalidade apenas alterando o... O fundamento. Sim, eu cito o artigo 5º, que todos são iguais da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Mantenho meu voto. É isso, deputado Flávio. Artigo 5º? Artigo 20 também, deputado. Pode ser o 5º combinado com 20. É, o 5º combinado com 20, deputado. Se pudesse catar a sugestão. Acata, deputada Élica. Então, há um voto pela constitucionalidade de autoria do relator deputado doutor Serginho e há um voto pela inconstitucionalidade com base em potencial ferimento ao artigo 5º e artigo 20 da Constituição Federal. Sr. Presidente, eu estou consultando aqui para ver o artigo certo, que não é o 20. Tá. O 20 são bens da União. A não ser que... É o 7º. Só se for da Estadão, estou entrando a FD. Artigo... Artigo... Deixa eu ver. Deixa eu chegar lá. Artigo... Artigo 3º, inciso 41. Inciso 3º, artigo 41. Então, eu vou... Eu vou ler aqui. Artigo 3º. Perfeito. Então, vamos... Constitui objetivos fundamentais da República Federal do Brasil. Também não é o 3º. 4º. Promover o bem de todos? 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, é o 3º, inciso 4º, combinado com o 5º. Perfeito. Então, há sobre a mesa dois votos, o do relator deputado doutor Serginho e da deputada Érica pela inconstitucionalidade, com base nos fundamentos aqui apresentados por ela e complementados pelo deputado Luiz Paulo. Já estão computados os votos do deputado doutor Serginho pela constitucionalidade, meu voto pela constitucionalidade, do deputado Vinícius Cosolino pela constitucionalidade. Computado o voto da deputada Érica, obviamente, pela inconstitucionalidade, como vota o deputado Cosolino. Desculpa, deputado Cosolino já votou. Deputado Delaroli. Eu acompanho o relator do Serginho. Pela constitucionalidade, acompanhando o relator, como vota o deputado Luiz Paulo. Acompanho a deputada Taquimoto. Pela inconstitucionalidade, acompanhando a divergência, como vota o deputado Carlos Mink. Presidente, eu vou acompanhar a deputada Érica, o deputado Luiz Paulo, mas eu quero fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte. Eu não acho errado que se tomem medidas diferenciadas para compensar exclusões. Eu mesmo sou autor da lei de cotas. Sou autor da lei de bolsa para os cotistas e várias outras que a gente fez. coisas, por exemplo, guichês exclusivos para mulheres ou para pessoas com deficiência. Então, eu não sou contrário. Na verdade, o que acontece com esse projeto, pode ser que eu tenha entendido errado. Ele, por um lado, favorece as mulheres, mas, por outro lado, ele fecha a porta para as trans, como foi dito. Então, é uma situação complexa. Ele quer favorecer um setor, no que eu votaria favorável, para aumentar a participação de mulheres. Recentemente, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinou concursos exclusivos para mulheres, para diminuir a diferença entre mulheres e homens. O TJ de São Paulo ficou contra, mas depois mudou de posição, porque foi derrubado. Então, eu não sou contra que haja uma diferenciação para compensar quem está mais excluído. Mas, nesse caso, abre uma porta e fecha outra, que foi o que foi levantado aqui. Melhora o lado das mulheres e fecha a porta para as trans. Então, eu vou acompanhar a deputada Érica e o deputado Luiz Paulo, mas já avisando que eu não sou contrário a que haja tratamento diferenciado. Eu mesmo já fiz leis nesse sentido. E eu vou tentar depois, através de emendas, seguramente o projeto vai para o plenário, para garantir que as mulheres sejam beneficiadas e os trans não sejam excluídos. Era esse voto. Perfeito. Então, computados os votos. Deputado Serafim e deputada Célia, face ao quórum, ficam de fora da votação. Proclamado o resultado, por quatro votos a três, venceu o parecer pela constitucionalidade. Passo ao item três da pauta. Projeto de lei 6472 de 22, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, nas operações internas com bicicletas, utilizadas para serviço de entregas, incluindo as elétricas, suas peças, partes e acessórios, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Dr. Serginho original foi pela constitucionalidade, e havia um pedido de vista do deputado Luiz Paulo na 32ª reunião ordinária de 2023. O deputado Dr. Serginho relatou. Eu estou retificando o meu voto. Esse é mais um daqueles casos que o parecer anterior, que eu estava transformando em autorizativo, então estou dando pela incondicionalidade, transformando em indicação simples. Então, o novo parecer é pela incondicionalidade, transformando em indicação simples. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu, desta vez, já tinha pedido vista, eu estou acompanhando o relator, ele é inconstitucional o projeto, não tem convênio com o FAES para sustentá-lo. Eu, ontem, na Comissão de Finanças, lá em Brasília, tive a oportunidade de falar bastante sobre a questão da nossa dívida, mas também sobre os 20 bilhões que nós estamos dando de incentivo fiscal sem nenhum controle. Inclusive, a Comissão de Tributação daqui, ontem, aprovou uma audiência pública sobre o relatório do Tribunal de Contas sobre benefícios fiscais, que o senhor deve conhecer, que é pau de cima abaixo. E eu estou concordando pela inconstitucionalidade. Eu só não estou concordando pela TIS, porque é inconstitucional. Como é que eu vou dizer para o Poder Executivo? Mande um projeto de lei para fazer aquilo que você não pode fazer. Então, meu voto é pela inconstitucionalidade. Purinha. Não, pode ser qualquer coisa, inconstitucionalidade pura. Já me fili. Pequena divergência. Não pode ser indicação de algo que a gente seja inconstitucional, mesmo que seja uma mera ideia. Uma vez que a inconstitucionalidade não é por iniciativa, mas sim por... Mas não sei se é inconstitucionalidade ou se é injuricidade, porque a questão do convênio com o FAES... Não, não é inconstitucional, porque há uma lei federal que diz que você só pode acompanhar no Sudeste e fazer... Não, o que está no convênio com o FAES. Mas isso é uma lei, não é? Através de convênio. É uma lei complementar federal. É uma lei... É injurídico, não é? Tudo bem, mas tudo que é injurídico é inconstitucional. Jacin nos ensinou André Siciliano. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Há um voto divergente, deputado Luiz Paulo, pela inconstitucionalidade simples. Acompanhe o deputado Luiz Paulo. Vou colocar em votação. Eu acho que eu já volto pela inconstitucionalidade, porque não pode ter indicação de algo que é inconstitucional. Não é por iniciativa, entendeu? A matéria é inconstitucional. Mesmo sendo só uma ideia... Estou acompanhando, deputado Luiz Paulo. Então, o voto é só pela inconstitucionalidade. Então, encerrada a discussão. Em votação, o voto re-retificado pela inconstitucionalidade simples. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado pela inconstitucionalidade, o projeto vai arquivo. Presidente, só para justificar, essas mudanças de voto se dão porque nós tínhamos uma outra cultura aqui na CCJ de prestigiar os votos dos colegas e meus votos iam nesse sentido. Tem sido dessa forma, a gente tem revisto os pareceres. Deputado Serginho, eu não discordo em vossa excelência, não. Mas, em se tratando do benefício, que está com um foco exacerbado, e tem um relatório do Tribunal de Contas, inclusive encaminhado para a Comissão de Tributação, onde ontem foi aprovado na audiência pública, do descontrole total absoluto sobre essa matéria. E aí, imputa também a própria Lerge ter esse controle. É pela essa nuance, não pela sua tese, que é válida de a gente prestigiar os nossos colegas, sempre que for possível. E essa sessão especial aqui é uma sessão de mudança de voto mesmo, porque são os processos que estão retornando de vista, então, consequentemente, são os projetos mais polêmicos, mais de maior discussão. Presidente, comungando com o deputado doutor Serginho, e acho que todos mais aqui vamos comungar, na verdade, quando a inconstitucionalidade for por conta do vício de iniciativa, caberá sempre para prestigiar o colega fazer a TIL, ou TIS, dependendo do caso. Perfeito. Esse adendo é importante. Quando a inconstitucionalidade é pelo vício, transforma em indicação para prestigiar a iniciativa do colega. Mas, quando a inconstitucionalidade é material, na essência do projeto, não dá para salvar nem com a indicação. Então, o item 4 da pauta. Projeto de lei 367 de 23, de autoria da deputada Marina da MST, que inclui como conteúdo transversal, no currículo das escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, a história das mulheres do campo e cidade do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, e foi retirado de pauta na sexta reunião ordinária. Coloco em discussão e passo a palavra para o relator. O parecer é a hipótese de vício de iniciativa, senhor presidente. E, seguindo a linha do que a gente falou, a gente está prestigiando, transformando em indicação legislativa. A legislação nossa, ainda que eu não concorde no mérito, ela remete à competência para a inclusão de novas disciplinas e conteúdos curriculares obrigatórios na rede pública ou privada de educação para o Conselho Estadual de Educação. Em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica, na sequência, deputado Mink. Presidente, a meu ver, não procede à inconstitucionalidade, uma vez que esse conteúdo, que é transversal, é optativo, então tem uma obrigatoriedade em sua aplicação na unidade de ensino. Então, não vai de encontro com o que expressa o artigo 21 da Lei 4528, de 28 de março de 2005, que trata exatamente das diretrizes para a organização do sistema de ensino de Estado do Rio de Janeiro. Os currículos do ensino fundamental e médio, que está escrito, observarão a base nacional comum, complementada pelo sistema estadual e pela escola, adaptando-se às características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que trago aqui é que, no projeto que a gente vai discutir, posteriormente, que é o sexto, que fala do mesmo assunto, da autoria, do Poder Executivo, de incluir no currículo da rede estadual de educação como conteúdo transversal, o parecer está pela constitucionalidade. Então, trago isso para esses elementos para a gente discutir. Presidente. Me escrevo para discutir. Deputado Mink, na sequência, deputado Cosolino, deputado Astélia e deputado Serafini. Deputado Mink. Presidente e colegas, eu tenho uma lei recente, talvez um ano, sancionada pelo governador, que inclui no currículo, ouvindo o Conselho Estadual de Educação, etc., etc., o ensino das culturas indígenas e africanas. Isso foi votado aqui e o governador sancionou. Claro. Então, o que eu propunho, na linha da deputada Élica? Constitucionalidade com emendas. Então, dizendo que tem que passar pelo Conselho Estadual de Educação, etc., várias que a gente fez, sempre, para não cair nesse ponto que o doutor Serginho levanta, que realmente tem que passar pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nesse caso, e até com base em lei recente, que eu aprovei e o governador sancionou, eu daria, então, pela constitucionalidade com emenda, acertando esses pontos que foram levantados. Sr. Presidente. Deputado Cosolino. Deputado Mink, na realidade, o que o artigo 14A da Lei 4528, de 2005, dispõe, é que os conteúdos curriculares obrigatórios devem ser aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. No caso, o que a deputada quer instituir é um conteúdo transversal. Como bem disse a deputada Élica Taquimoto, o conteúdo transversal ele é ministrado em sala de aula em outras disciplinas. É um conteúdo que ele é fluido na apresentação temática das disciplinas e acaba que não é um conteúdo obrigatório. Então, aí, nós temos que fazer uma distinção. E, de acordo com o que vem... Nós até já votamos aqui na CCJ, isso não é uma competência legislativa privativa do poder executivo, diferente da criação de novas disciplinas e de conteúdos obrigatórios. Deputada Célia. Presidente, na linha do entendimento do relator, doutor Serginho, que deu pela inconstitucionalidade, e aí eu sustento a inconstitucionalidade do relator, até fazendo a leitura do artigo primeiro do projeto de lei, que ele fala da inclusão desse currículo na educação básica. E a educação básica, ela trata do ensino fundamental e do ensino médio. Quando nós vamos fazer a leitura do ensino fundamental, isso fica a cargo e é de competência dos municípios. Os municípios, eles fazem essa gestão do sistema da educação integrada, de maneira integrada com o Estado, e aí nós estamos invadindo, sem sombra de dúvidas, uma competência que é municipal nesse debate. Então, eu... A vossa, senhora, se me conselhe uma parte. Apesar de não ser votante no momento, mas gostaria apenas de fazer essa leitura, de acompanhar a interpretação do relator, doutor Serginho. Posso pedir uma parte muito rapidinho? A parte do deputado Mink, que deve ser com esse deputado Serafine e deputado... Não, na linha, independente de vossa excelência votar ou não, está discutindo o projeto. Então, eu concordo com o que vossa excelência diz, mas isso, dentro da minha ideia de ser constitucional com emenda, uma das emendas poderia corrigir isso. Realmente, a gente não pode interferir no ensino que, basicamente, é dado pelas prefeituras, que é municipal. Seria mais uma emenda dentro da linha da constitucionalidade com emenda. Deputado Serafine e depois o deputado Luz Paulo. Estou seguindo a ordem de quem pediu a fala. Presidente, eu concordo com a deputada Érica e com o deputado Cosolino de que o projeto, da maneira que está, ele é constitucional. Porque a gente pode, sim, incluir pontos para que sejam abordados nos conteúdos programáticos. Inclusive, um sistema de ensino, ele está relacionado ao outro. A gente legisla sobre, por exemplo, toda a educação privada que diz respeito ao sistema estadual de ensino. Então, e aí, obviamente, os municípios, também, por extensão, têm que se adequar para que não tenha uma discrepância com relação ao que é feito na iniciativa privada. Mas, inclusive, do ponto de vista da organização do sistema nacional de ensino, a gente tem, sim, essa competência legislativa. E eu entendo que o que o projeto da deputada Marina tenta trazer é, na verdade, dar uma ênfase, o que já é uma tendência, nos diferentes campos de conhecimento, de valorizar a trajetória das mulheres também na construção dos processos sociais, históricos, científicos, etc. Eu não vejo nem como um conteúdo polêmico. Hoje, a gente vê cada vez mais na historiografia, na sociologia, mas também em outros campos da ciência, uma tendência a valorizar as contribuições das mulheres que, durante muito tempo, eram apagadas. A gente vai ter mais na frente o projeto Norocês que fala fazer a mesma coisa com a questão da Constituição Federal. Imagina, assim, constitucional, a gente definir que os currículos, de forma transversal, têm que abordar a Constituição Federal? Evidentemente que não. assim como, evidentemente, que não tem nenhuma inconstitucionalidade a gente ter uma definição legal de que se vai da centralidade à história das mulheres da cidade do campo. Então, eu me filio aos deputados, à deputada e ao deputado, de que o projeto é constitucional. Deputado Luz Paulo. Senhor presidente, vou fazer aqui uma consulta, não me sugeriu o deputado Cozolino, ao nosso melhor assessor, o Google. Perguntei a ele, o que é uma disciplina transversal? O que era uma dúvida? O Google me responde. A presença das disciplinas relacionadas aos assuntos transversais no currículo pedagógico é uma determinação do Ministério de Educação, MEC. Os temas tratam sobre ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho, consumo, pluralidade e cultura. Então, o projeto está absolutamente adequado. para quem gosta dos termos, ele é absolutamente jurídico, ele é jurídico. O mais transversal, está aqui escrito, não é sinônimo de optativo. Optativo é outra coisa, o aluno, tendo um tema transversal, aquela universidade, aquela escola, decidir que aquela é uma disciplina optativa. Ele poderá fazê-la ou não, mas isso não é livre de escolha, não é sinônimo de transversal. Transversal, está dito o que é. Então, o projeto se adequa ao que define o Ministério da Educação e Cultura. Permite a parte, deputado de Paulo? Transversalidade não tem relação nenhuma com a questão de ser optativo, não. Não, exatamente. Transversal significa adotar a matéria diretamente ou abordá-la nas demais disciplinas. Exemplo, o professor de matemática vai falar sobre um problema lá de álgebra. Aí ele insere o conteúdo da mulher no campo na prática da matemática, não é... Presidente, optar... Deputado Luiz Paulo, por só dar uma contribuição, porque eu não precisei na minha fala, acho que também pode ajudar o assinante na sua linha, é que o sistema estadual de ensino, ele inclui... Hein, deputado Cozolino? O sistema estadual de ensino, ele inclui o ensino fundamental da rede privada. Quem regula o ensino fundamental da rede privada é o sistema estadual de ensino. O município, ele regula as suas próprias unidades escolares e a educação infantil. Então, a lei da deputada Marina, como ela está tratando da inserção de conteúdo no sistema estadual de ensino, ela está correta, porque ela pega ensino fundamental e médio. É nesse sentido que ela não interfere, dialogando com a preocupação do deputado Carlos Mink, com a autonomia dos municípios, embora seja esperado que os municípios também adotem, claro. Ela estabelece que no sistema estadual de ensino, de forma... Posso fazer uma parte do aparte? Porque, Vossas Excelências, tanto Vossa Excelência quanto a deputada Élica, a deputada Doutor Serginho, o deputado Cozolino, e a deputada Sélia também já teve relação direta com o sistema de educação. Na realidade, acho que o grande ponto de inflexão aqui é se a lei contraria o que está disposto, salvo engano, não sei se é numa resolução ou se é numa lei estadual, que fala que os conselhos, o conselho estadual, que é quem tem a capacidade de inserir disciplina. Mas isso não está inserindo disciplina. Aí é o que o deputado Cozolino destacou. Está inserindo um conhecimento transversal. Mas a lei também fala sobre inclusão de conteúdo obrigatório. e aí a discussão aqui é sobre ser o conteúdo transversal obrigatório ou não. É obrigatório. Essa é a questão. Eu só não acabei, não voto. Não, sem dúvida. Fizemos uma parte... Qual é a legislação, deputado Cozolino? Que lei é essa, deputado Cozolino? Lei... 4528 de 2005, artigo 14A. Deputado Luiz Paulo, me perdoe sem a parte mais. Bom, presidente, então, do seu ponto de vista da legalidade, não resta a menor dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o artigo 14A da Lei Estadual 4.528 de 2005, ele diz que a inclusão de novas predisciplinas e conteúdos curriculares obrigatórios na rede pública ou privada de educação é de competência do Conselho Estadual de Educação. Ainda sem sair da pauta, se a gente for para o item 6 da pauta, como é que votou o relator que foi o deputado... Doutor Serginho. Doutor Serginho. Projeto 6 da pauta, que pretende incluir o conteúdo transversal à Constituição Federal. O deputado Serginho votou pela... Autorizo o Conselho Estadual de Educação... Era o voto anterior. Não, mas não acho que... Não, o seu voto não está errado, não. Eram pareceres antigos. Mas o que eu acho é o seguinte, autorizo o Conselho Estadual de Educação consoante o artigo 14A da Lei Estadual 4528 de 21 de março de 2005 a incluir a disciplina. Para tentar salvar a inconstitucionalidade à época, né? Que a gente tinha... Não, mas eu não estou discursando o seu voto. Estou dizendo o seguinte, esse projeto da deputada Marina, ele é legal. Então, eu estou votando pela constitucionalidade, né? Com emenda. Com emenda. É o que eu falei nisso. Inclui como conteúdo transversal a história da humanidade consoante o artigo 14A da Lei 4528 de 2005. Mas o 14A diz que é obrigatório o Conselho deliberar? Não, ele delibera. Ué, vai para o Conselho deliberar. Mas da forma como a V. Exª está colocando, já está incluindo na forma do 14A. O 14A diz que compete ao Conselho de Educação deliberar sobre as matérias. Sim, querido, nós estamos encaminhando para ele deliberar. Para a indicação, é isso? É que o V. Exª está dando o voto pela constitucionalidade que o V. Exª falou. Ele não é... Olha só, ele não é inconstitucional, porque o MEC admite disciplinas transversais consoante àquela leitura. Discriminação e cultura. Ele é inconstitucional pelo vício de iniciativa. Ele é legal. Ele é legal. Ele é um vício de iniciativa. Eu diria, se me permitem, que ele é ilegal porque contraria, sem alterar o artigo 14 de uma lei estadual. Por isso que ele é ilegal. Que joga em tese a competência se a gente alterar o artigo 14 da lei estadual, fica aberto a todos os deputados incluírem obrigatoriamente disciplinas nas escolas. Isso a gente pode fazer futuramente. Como eu falei no início, agora o deputado Luiz Paulo enriqueceu mais, nos termos desse artigo. O que a gente está dizendo? A gente quer que tenha essa disciplina transversal. A gente não está entrando no mérito. Mas aí, me permite, não precisa de lei para isso. É uma indicação legislativa. É uma indicação da forma como eu fiz. Isso de um gabinete de qualquer deputado. Submete ao conselho, o conselho coloca em pauta, delibera e aí... A não ser que adotássemos a prática anterior, transformando a autorizativa e remetendo ao conselho para ele deliberar. A divergência que tem entre o quarto da pauta e o sexto, a mudança de pareceres meus, é porque o anterior, na forma antiga, eu jogava, transformava em autorizativa, jogava para o conselho deliberar. Nós mudamos o entendimento que é para transformar em indicação. E aí, nesse voto aqui meu, por vício de iniciativa, eu estou declarando ele incondicional, diferente do que o presidente está falando, porque o desrespeito é uma lei, mas aí eu estou indo no viés da iniciativa do Poder Executivo de fazer, por isso que eu estou declarando incondicional. Para mim, é diferente, incondicional ou injurídico. E transformando a indicação simples na forma como a gente tem deliberado aqui. Olha só, doutor Sérgio, eu me lembro muito bem da discussão da Lei Estadual 4.528. Quem sustentou toda essa discussão e, se eu não me engano, foi o autor do projeto, foi o deputado Conte Bittencourt, que presidia a Comissão de Educação. Qual foi a questão na época? Qualquer deputado sugeria uma disciplina transversal. E, se isso virasse lei, tinha que entrar num currículo. E aí ia virar, no currículo escolar, ia ter uma gama imensa de disciplinas transversais em detrimento da existência do Conselho. Então, a ideia desse artigo 14A é que os deputados pudessem apresentar a ideia que fosse, mas passaria pelo crivo do Conselho, que seria uma análise mais técnica e menos política. Então, o que eu estou tentando conciliar são esses dois conceitos. porque pelo MEC está claro que não é inconstitucional, que não é ilegal. Pelo MEC, pela legislação federal, tem toda a legalidade possível. No mérito, não. Na iniciativa. Mas está no óbice do 14A. Então, eu estou tentando aqui fazer uma conciliação. A gente prestigia as propostas do deputado, seja ela qual for, mas a palavra final seja do Conselho. É isso que eu estou tentando fazer. Mas é exatamente isso que o meu voto fez, deputado. Porque eu estou transformando em indicação legislativa para que o Conselho possa avaliar. Essa é a proposta que é feita. E aí os deputados ficam livres para indicarem qualquer ideia, qualquer proposta ao Conselho. Eu poderia simplesmente dar um voto pela injuridicidade, pelo vício de iniciativa e não prestigiar. Prestigiando o deputado Min, que a comissão do Cumpra se acompanha se o Conselho está deliberando. Porque aí o Conselho também não pode receber uma indicação de um deputado e não deliberar. ele tem que obrigatoriamente incluir na pauta do Conselho. Muito boa, eu me dou por vencido e vou acompanhar o parecido deputado doutor Serginho. Constitucionalidade pela transformação em indicação legislativa. Eu só acho o seguinte, não é inconstitucional. Se vossa excelência botar injurídico, porque contrariou o artigo 14a, deputado Luiz Paulo, eu coloquei inconstitucional pelo vício da iniciativa. Porque o MEC admite, o MEC não vai admitir alguma coisa que seja inconstitucional. Eu não tenho preciosismo de alterar para injuridicidade com indicação legislativa. Coloquei inconstitucionalidade simplesmente porque eu vi um vício de iniciativa, mas eu altero para injuridicidade transformando em indicação legislativa. Na verdade, mantém a mesma coisa. Para discutir só... O resultado final seria o mesmo. Esse artigo da 14, esse parágrafo do artigo 14, eu entendo a preocupação do deputado que fez. A gente, quando presidiu aqui a Comissão de Educação, também se deparava com essas iniciativas de inclusão, de criação de unidade escolar, que invade competência. Muitas vezes tem um projeto de criar uma unidade escolar onde não tem necessidade. E a gente... acompanha isso, sabe onde tem necessidade. E, realmente, isso era uma questão problemática. Mas esse artigo, da maneira que ele está inscrito, me parece que ele acaba apontando para uma restrição de uma competência legislativa que a gente tem. Nacionalmente, os deputados podem legislar e incluir conteúdos, desde que alterem a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que alterem o Plano Nacional de Educação. Aqui no Estado, a gente está sem Plano Estadual de Educação Atualizada. E a gente não tem uma lei de diretrizes próprias, mas a gente poderia estabelecer diretrizes próprias complementares à legislação nacional. Alterando a lei. A gente, na verdade, teria que criar uma lei. Alterar a lei estadual. Teria que alterar essa lei estadual. Essa lei, é isso. E criar. Mas, assim, a gente até hoje, todas as vezes que a gente se deparou com esse tipo de projeto, a gente fez com o entendimento que o deputado Luiz Paulo está destacando. A gente se adequou a esse parágrafo da lei encaminhando para o Conselho para que o Conselho não discipline. Então, a gente faria o quê? A gente coloca na lei e o Conselho é que vai transformar... O silêncio me dá uma parte. Deixa eu dar um sujeito. O 86 da pauta é um projeto idêntico a esse. O meu parecer era no sentido de que o V. Exª falava. Eu transformei em autorizativo jogando para o Conselho deliberar. Não obstante, depois que nós chegamos à conclusão de que nós transformaríamos tudo que é de competência do Executivo em indicação legislativa, veio esse projeto da deputada Marina e aí eu segui a ordem daquilo que a CCJ deliberou no colegiado. Então, a razão é exatamente essa. É pelo conteúdo da matéria, enfim, não tem óbvio nenhum por isso. Queria dar duas sugestões. a V. Exª para tentar pacificar. A primeira é os dois projetos que estão em pauta, tanto da Constituição Federal quanto esse, o seu baixar a inteligência ao Conselho Estadual de Educação. Essa é a primeira sugestão. Então, estaríamos cumprindo o 14A. Porque se ele disser que está favorável, a gente continua. Se ele tiver que estar contrário, a gente não continua. A segunda sugestão em cima da fala do deputado Serafini, é o deputado Serafini, nesse tempo de 30 dias da baixa de inteligência, apresentar à Casa um projeto de lei mudando a redação do 14A. Porque eu tenho quase certeza que a origem dessa lei, 4.528, passou por uma discussão intensa com o Parlamento. Eu não sei se a origem foi o Parlamento Executivo, mas houve um acordo sobre essa redação. se o senhor pudesse propor uma redação do 14A, já que o senhor já presidiu a Comissão de Educação, que fosse mais alentadora para os deputados legislarem. Como eles pudessem fazer a proposta, e a proposta feita só poderia ser regulamentada entre elas em vigor se tivesse o aval do Conselho. Entendendo? Essas duas sugestões. De fato, assiste a razão, Vossa Excelência, acho que essa discussão do 14A é importante, que a gente faça de fato, se muda, se não muda. No entanto, a gente precisa enfrentar esses dois projetos e outros que têm o mesmo tema. E, claro, se a gente manda indiligência, baixa indiligência para o Conselho, vai estar suprido a obrigatoriedade imposta pelo 14A. Mas a gente não pacifica uma matéria no âmbito da CCJ que, futuramente, enquanto não mudar o 14A, quem estiver presidindo que não seja um de nós pode deliberar direto sem mandar para o Conselho. E eu acho que a gente superaria essa questão acatando o voto modificado, não pela inconstitucionalidade, mas pela injuridicidade, transformando em indicação até que venha uma nova mudança do 14A. E ainda assim, eu acredito que... E aí prestigia os colegas, que aí o Conselho tem que fazer. Presidente, ainda assim, eu acredito que essa solução apresentada pelo deputado Luiz Paulo não supriria o vício de iniciativa, porque o projeto vai para o Conselho, mas a iniciativa continua sendo do deputado. A gente tem que alterar o 14A. Sim, querido, mas a gente foi para o Conselho pagar uns 30 dias e apresentar o projeto dele. Por isso que eu falei que era concomitante. Deputado, essa discussão vai trazer mais problema por quê? Por exemplo, se a gente for discutir o mérito do 14A, eu vou deliberar, por exemplo, com a bancada do PL para que a gente retire esse condão do Conselho para que a obrigatoriedade de avaliação seja da Secretaria de Estado, uma vez que quem foi eleito não foram os conselheiros, foi o governador que escolhe o seu secretário e a gente entra em uma discussão muito mais complexa. A gente entraria em uma discussão muito mais complexa. Então, assim, eu acho que a gente não teria um avanço nessa discussão dessa forma. Ok. Eu vou fazer um encaminhamento para a gente votar pela injuridicidade, transformando em indicação, que é em prestigio o colega. A comissão do CUPRA se acompanha se o Conselho vai botar em pauta, porque também não adianta mandar uma indicação e o Conselho ignorar. Tem que botar em pauta. Eu já sugeri para botar o item 6 em votação em conjunto, da mesma forma. Tem que ser a mesma coisa. Alterando o artigo para ser em juridicidade. Acatar aqui a... Mas, peraí. No 6... No 6 eu tenho um voto separado. Eu tenho um voto em separado. Então vamos... Vamos seguir a pauta. Vamos seguir a pauta. Tem anexação 486. Não sei se é a mesma. Então vamos votar o 4. 486 de 23. Vamos votar o 4. Encerrada a discussão, em votação aparecer pela injuridicidade, transformando em indicação simples. Legislativa. Indicação legislativa, né? Então, aparecer pela injuridicidade, transformando em indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 5 e depois na sequência, porque o 6 tem outras nuances. Presidente, confesso que durante a discussão eu cheguei a ter entendimento diverso por duas vezes. Uma hora que o deputado Vinícius falou... A discussão boa. Depois que o deputado Luiz Paulo mostrou que a disciplina transversal não era optativa, eu fiquei em dúvida várias vezes e a discussão foi muito importante para a gente chegar à conclusão. Parabéns aí pela qualidade da discussão. E o que torna claro que tem que mexer de fato aí no 14. Fica aí a inquietação para o deputado Serafine nos apresentar essa reforma aí do 14. Item 4 da pauta... Não, desculpa. Item 5 da pauta. Projeto de lei 573, de 23, de autoridade do deputado Rosenberg Reis. Dispõe sobre o subsídio do Poder Executivo quanto ao fornecimento de gás natural veicular às empresas concessionárias de transporte coletivo de passageiro por ônibus intermunicipal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro na forma que menciona. O parecer do relator deputado doutor Sergin foi pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. O projeto saiu de pauta na primeira reunião ordinária de 2024 com o pedido de vista do deputado Luiz Paulo em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parece até que... Posso? Luiz Paulo, antes de falar que, de repente, a minha palavra vai evitar um monte de discussão. Pois não. As emendas que foram apresentadas, no meu parecer, foram no sentido de salvar o projeto, transformando em autorizativo, elaborado antes do atual entendimento acerca do procedimento. Nosso atual entendimento é que o parecer deveria ser modificado para inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Então, é a mesma coisa. Como esses pareceres meus são antigos e estão vindo da pauta agora, a gente está tendo esse problema. Então, assim, o meu parecer seria pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, seguindo aquilo que a CCJ definiu. Senhor presidente, eu apresentei o parecer pela inconstitucionalidade. Cria despesa, e, mais uma vez, pretende ajudar a um setor que já teve muita ajuda historicamente. Então, nesse caso específico, já que o doutor Serginho mudou o voto dele, se adaptou, se ele está votando pela inconstitucionalidade, eu também estou votando pela inconstitucionalidade, e empatamos. E não tem nenhum problema de dar inconstitucionalidade pura. Mas ele quer indicação legislativa, se vier do legislativo, com impacto na receita, etc., ele passa a ter constitucionalidade, mas receberá seguramente o meu voto contrário. Mas, nesse caso, não estou abrindo de emergência. E aí, contempla o que foi bem colocado pelo deputado Serafim no início da sessão, que, nesse caso, a inconstitucionalidade não está baseada no vício de iniciativa, mas na falta de observação de diversos itens materiais, como, por exemplo, o estudo de impacto e outras questões pertinentes. Então, nesse sentido, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer retificado pela inconstitucionalidade, pela transformação em indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a inconstitucionalidade com transformação em indicação. E tem seis da pauta. Projeto de lei 766 de 23, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza o Poder Executivo a incluir o currículo da rede estadual de educação, como conteúdo transversal, o estudo da Constituição Federal e da outras providências. Aparecer, enfim, é o parecer agora do deputado Doutor Sérginho, será pela injuridicidade e transformação em indicação legislativa. em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Não sei se o deputado já tinha preparado um voto, mas o meu parecer seria pela prejudicabilidade anexação ao 486 de 23. O 486 de 23 é um projeto nosso que cria o programa de educação para a cidadania tal, tal, tal. e no inciso 1 do artigo 2 fala a questão da Constituição Federal, etc, etc. Portanto, independente de qualquer discussão do mérito, não sei se é exatamente esse o parecer do deputado Luiz Paulo pela anexação. Sr. Presidente, deputado Luiz Paulo. O meu parecer antes da discussão inicial é exatamente igual ao do deputado Carlos Mim. A anexação PL 486 de 2023. Por quê? O 486 de 2023 cria um programa. Cria um programa constitucional. E neste programa chamado Educação para a Cidadania, ele bota lá no artigo 2º. Constarão no currículo mínimo do Programa Educação para a Cidadania, além dos outros componentes a serem incluídos por decisão do Conselho Estadual de Educação, os seguintes conteúdos. Os três poderes da República, suas competências e o que determina a Constituição Federal sobre a sua atuação independente e harmônica. Então, ele harmoniza com a competência do Conselho e é um programa. O programa tem o conteúdo constitucional. Então, não precisaria ter o mesmo parecer do anterior. Não, é anexação, porque não virou lei. É o projeto de lei 486 de 2023. Quem é o autor? Deputado Carlos Mim, que além de ser um defensor do meio ambiente, também o é da cidadania. Vamos alterar o voto para anexal do Carlos Mim, que a gente avalia os dois em conjunto, já que o do Mim, que é anterior. Perfeito. Alterando o voto nesse sentido. Relator, deputado Fred. Então, encerrada a discussão. Em votação, o voto pela anexação, deputado Mim. Não, só para dizer que o meu anterior citado já veio para a CCJ e já recebeu constitucionalidade com emenda. Então, por aqui já passou. Só para lembrar isso. Passou? Passou. Eu achei que estava com o Fred. Décima reunião. No sistema está atualizado. Não deve estar atualizado. Não foi publicado, mas foi votado. Porque a CCJ trabalha mais rápido que o sistema. Quanto a isso, não tem a maior dúvida. Não para dúvidas sobre isso. Mal falando, é que vale o decidido. Então, proclamo o resultado. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado a anexação. item 7, projeto de lei 884 de 23, de autoria da deputada Élica Taquimodo, que assegura a gratuidade do transporte intermunicipal de passageiros para fins de cumprimento do dever eleitoral de votação no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto foi retirado de pauta na sexta reunião ordinária em 2024, o parecer do deputado do doutor Serginho. Parecer pela injuridicidade, senhor presidente. Tem discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica. Presidente. Depois, deputado Luiz Paulo. Eu penso que não procede à injuridicidade e vou justificar, pois o projeto de lei está em conformidade com a previsão federal sobre o tema e não contraria qualquer dispositivo legal no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, não há o que se falar de injuridicidade. Penso também que o projeto é superimportante para a democracia. A gente tem que a Constituição Federal assegura expressamente a função social da propriedade, os serviços de transporte, são concessões do Estado que devem cumprir a sua função social. A Constituição, as concessões, o serviço de transporte, tantos outros serviços públicos, inclusive essa casa, só existe por conta do Estado Democrático de Direito, que sem eleições amplas e completamente inclusivas seria estrangulado. Então, já adiantando aqui, abrindo voto divergente pela juridicidade. Só para fundamentar o meu voto, deputada Érica, a Lei 6.091 Federal de 74, ela regulamenta o transporte de eleitores e a matéria é de competência da União no que se refere a legislar sobre eleições. Me lembro, inclusive, que nas últimas eleições, por força da pandemia, por força de outras justificativas, houve uma decisão do STF para que fosse autorizado a utilização de transporte gratuito no período de eleições, inclusive nas zonas rurais e principalmente no Nordeste. Então, o meu voto pela injuridicidade foi por afrontar a legislação federal, a Lei 6.091, de 15 de agosto de 1974, ainda em vigor, poderia ir para o viés da inconstitucionalidade pelo fato da gente não ter competência para legislar sobre eleições. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, mais um projeto cheio de vertentes polêmicas. Evidencia-se de uma forma clara e insofismável que as eleições estão ligadas ao exercício da cidadania e que a gratuidade dos transportes públicos no dia das eleições, evidentemente, é uma garantia da cidadania. Quem vai financiar? Então, esta tese, suscitada pela deputada Erika Peckmoto, ela é verdadeira. Nós estamos falando de eleições nacionais. Cada Estado tem a sua autonomia com o seu antipacto federativo. Mas, sendo eleições nacionais, quem regulamenta as matérias eleitorais é o Tribunal Superior Eleitoral. não são os tribunais regionais eleitorais, é o TSE. Os TREs vão cumprir as regulamentações do TSE. Então, competiria ao TSE dizer que, nos dias das eleições, os transportes seriam gratuitos. e competiria concomitantemente ao Congresso Nacional, que também pode legislar sobre matéria eleitoral, fazer a mesma afirmação. este é um dos aspectos. O segundo aspecto é que a própria deputada Érica Takimoto coloca no seu artigo quinto que as despesas decorrentes é o quarto. As despesas decorrentes da iniciativa desta lei correrão por conta de programação orçamentar destinada à função governamental pertinente descritas na loa do corrente exercício perdendo sua suplementação se é necessária. Ela mesma aponta que nos transportes concedidos o Estado vai bancar. Então, gera gasto para o Estado. Eu acho que é o direito mais bem gasto que tem. Mas que não consta na loa de 2024. Está em vigor. E jamais constou em qualquer legislação. Teria que vir a constar no futuro. Porque no presente em 2024 Se a excelência me concede uma parte. Perfeitamente jovem talentoso. Quem financia orçamentariamente as eleições é a União. Tanto que até o aparato judicial, o Ministério Público Eleitoral, ele é todo federal. É todo vinculado à União. Então, não faz muito sentido o Estado financiar o transporte das eleições. O que a Vossa Excelência coloca é uma verdade em parte. O Tribunal Regional Eleitoral, para fazer as eleições, ele requisita do Estado viaturas, polícia militar, se for o caso funcionar. Sim, porque a União não tem esse aparato sozinha de fazer as eleições. Não é só o Estado do Rio de Janeiro. As prefeituras também funcionam. inclusive os locais de votação e etc. Então, isso é uma verdade. E, além do mais, a grande discussão que se tem hoje nesse país, está longe de chegar, uma utopia, seria a tarifa zero. Inclusive, o próprio PT está discutindo essa questão internamente, como utopia. Mas, é uma utopia que precisa ser discutida, porque, se vai ser tarifa zero, tem que saber de onde vem o subsídio. Então, é um assunto absolutamente polêmico. E aí, exatamente por esta polêmica, é que, se a gente pudesse, em vez da injuridicidade, esse deputado doutor Sérgio, que a gente pudesse adendar também para esse projeto, como a excelência fez lá no outro, pela transformação de indicação legislativa. Porque o Estado, na sua autonomia, ele pode decidir que quer bancar esse subsídio e, no dia das eleições, ele pode definir que o transporte público estadual pode ser gratuito. Ele tem essa competência. Eu não entendo que o Estado não teria. só se tivesse uma lei federal que permitisse isso. Não, não, olha só. Mas, mesmo em Tio, fala em eleições municipais, Decisão unânime. De quem? Deixa eu ler para a Vossa Excelência. Pois não. por unanimidade, os ministros decidiram em 2023 que o poder público tem o dever de fornecer serviço gratuito de transporte coletivo nos dias de eleições. Esta é uma decisão dos ministros do TSE. Eu fiz menção aqui a essa decisão. de 23, novinha, novinha. Eu fiz menção, fiz menção. Isso, isso, isso foi conferido em caso concreto, o deputado Luiz Paula. Inclusive, revalidando aquela decisão que foi conferida na última eleição nacional, mas não houve modificação de norma federal, nem tampouco decisão com efeitos erga-homines. Pode observar aí, não tem decisão com efeitos extensivos. Todo argumento que foi feito aí é em óbito erdicto. Então, assim não cabe. Daqui a pouco vamos dizer que o governador Cláudio Castro está legislando para as eleições municipais desse ano para auxiliar os prefeitos da base dele. Não cabe a gente legislar sobre isso. Olha só, eu gostaria de pedir a vossa excelência de vista porque essa decisão dos ministros gerou a resolução 23.738 de 24, recentíssima. Eu queria fazer essa análise. Eu acho que seria bom. Sempre, senhor. Acho que seria bom. Vista por uma exceção para fazer essa análise porque tem uma resolução novíssima. Acho que seria bom. Perfeito. Então, projeto com vista. Abri a exceção da vista e claro que não é exceção, o cara deputado em qualquer processo pode pedir vista, mas mesmo sendo volta da vista e tal, a segunda vista é pertinente porque a matéria é complexa. E essa resolução é muito nova. É volta nova. Passa então o doutor Serafine. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta pedido do autor do projeto de lei 1091-2023 de autoridade do deputado Yuri porque o deputado fez um estudo de impacto, ainda não encaminhou, não anexou o projeto e está verificando a existência de convênio com o FAES. Então, para que o deputado possa encaminhar isso para a CCJ, ele solicitou a retirada de pauta. Então, retirada de pauta o item 8 a pedido do autor. Passo ao item 9 da pauta. São os projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco que nos autorizou a ler os pareceres. Então, 9 da pauta. Projeto de lei 460 de 2019 de autoriza os deputados do Dr. Deodalto, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco, Bebeto, Léo Vieira, João Peixoto, Brasão, Giovanni Ratinho, Fábio Silva, Dr. Serginho, Valseasa, Alana Passos, Capitão Nelson, Carlo Caiado, Coronel Salema, Daniel Librelon, Felipe Soares, Franciane Mota, Gustavo Tutuca, Marcelo Cabelereiro, Márcio Galberto, Renato Zaque, Samuel Malafaia, Tia Ju, Valdeci da Saúde. Altera a lei 4.528 de 2005 que dispõe sobre o sistema de ensino do Estado a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir deputado Luiz Paulo, deputado... Já tem um voto do Fred. Deputado, deputado Aélica, deputado Mink e deputado Serafine. O voto, na verdade, não é nem discussão, porque o projeto estava em processo de... Enfim, a votação não poderia ter saído, mas já há registrado votos separados do deputado Carlos Mink pela inconstitucionalidade e também há voto também do deputado Luiz Paulo pela inconstitucionalidade. Eu não quero discutir, não. Não, vamos retomar a discussão. Não, não, não. Eu quero sustentar o meu voto. Perfeito. Sustentar o meu voto. O meu é a mesma coisa. Então... Quero discutir a matéria. Declaração... Não tenho dúvida nenhuma. Para encaminhamento, deputado Luiz Paulo. Eu queria só rememorar, senhor presidente, que o PL 460 de 2019, que tem aqui diversos autores, já veio aqui a CCJ, que foi baixado em diligência a quem? Ao Conselho Estadual de Educação. E o que escreveu o presidente do Conselho Estadual de Educação em 29 de abril de 2021? Só vou ler o último parágrafo. Trata-se assim, salvo melhor juízo, de arquivar o PL e aguardar a manifestação do Congresso Nacional, já em andamento, conforme a decisão do STF, a fim de não se cometer um equívoco de tempo histórico, fazendo-se interpretações subjetivas que não encontram respaldo coerente nem na legislação, nem na legitimidade que tal medida requer para ser aceita na sociedade. Isso aqui eu meramente li o resultado da baixa diligência que está nos autos. E o que a gente vem sustentando é algo similar com uma forma de dizer mais amena. O tempo todo a gente tem que dizer esse projeto não se encontra em situação de tramitar porque o Supremo o Supremo decidiu que o Congresso Nacional tem que regulamentar essa matéria. Não compete a nós fazê-lo antes da manifestação do Congresso Nacional. E nós não podemos contrariar uma decisão do Supremo. Se vai tramitar, o único voto que pode ter por hora é inconstitucional. Não tem outro voto admissível. Eu não estou discutindo a matéria. Eu estou simplesmente justificando o voto porque nós estamos dando o voto pela inconstitucionalidade. Independente do mérito e o mérito é a grande polêmica. Isso já foi muitas vezes discutido aqui. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, estou só sustentando a razão da inconstitucionalidade. Antes de passar a palavra para os demais que acredito que também sejam pela inconstitucionalidade, vou só fazer uma sustentação muito breve aqui. Em primeiro lugar, em relação ao conselho. Obviamente que ouvir qualquer conselho que tenha um caráter meramente opinativo para qualquer tema é absolutamente prudente, democrático. no entanto, não considero que seja pertinente ou crível que qualquer conselho, e acho até meio audacioso a fala do conselho, no sentido de que o projeto deve ser alguma coisa. O conselho não tem bolhufas de competência nenhuma para dizer o que a gente tem que fazer no trâmite de qualquer processo dentro da casa. Me parece até muito impertinente, mal educado, deselegante por parte do conselho, opinar em fine na sua lavra, no seu relatório, que a gente deve deixar ou não de fazer num processo de tramitação exclusivo da Assembleia Legislativa. Ele pode dar opinião técnica sobre a matéria, mas não dizer que o processo deve ser arquivado ou não arquivado, porque não tem competência para isso. Se quiserem ter competência, se candidatem e se elejam a deputada. É assim, mas o projeto deve aguardar. Deve ser arquivado. Tem razão, excelência. Eu diria com a Tadilhada. Eu não pedi para arquivar. Eu falei em sustar. Não, não digo com a excelência, não. Estou falando do conselho. Eu li a manifestação do conselho. Ele não tem que dizer o que a gente deve fazer. Ele deve opinar. Tem um aspecto que o deputado Luiz Paulo tem razão. De fato, há uma discussão em âmbito nacional que já foi parar, obviamente, no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal faz menção ao fato de que deve o Congresso Nacional regulamentar, editar algo pertinente à matéria. No entanto, não há, e eu estou com o voto do relator aqui, ministro Alexandre de Moraes, não há qualquer impedimento para que as assembleias legislativas o façam. Ele apenas menciona que o Congresso Nacional deve fazê-lo, deve enfrentar a matéria, mas ele não impede de fazer. E, neste mesmo intento, a Constituição Federal é clara. compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E ainda fala, neste mesmo diploma, no parágrafo terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O fato é que, em que pese qualquer discussão, toda discussão em âmbito federal, não há lei federal sobre a matéria e há uma autorização da Constituição Federal, mais precisamente, no artigo 24, inciso 4º, parágrafo 3º, dizendo que os Estados exercerão a competência legislativa plena, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, em que pese qualquer discussão de mérito sobre a matéria do home school, educação domiciliar, como queiram, o fato é, sob o prisma da constitucionalidade, não há qualquer óbito constitucional da gente enfrentar a matéria e, eventualmente, se a lei federal disciplinar de forma diferente, ela, tacitamente, já derruba a nossa lei, que está no princípio das normas, está submetida a uma legislação federal. A qualquer momento que uma legislação estadual contraria algo de normas gerais de uma legislação municipal, automaticamente, a legislação municipal cai por terra. O que a gente está fazendo é sair na frente do Congresso Nacional e legislar conforme dispõe a Constituição Federal no artigo 24, inciso 4º, parágrafo 3º. É, nesse sentido, a sustentação. é uma parte para o deputado Luiz Paulo. Só para ler aqui o tema 822. É o voto do ministro, relator, Luiz Roberto Barroso. O tema 822 é possibilidade de um ensino domiciliar ministrado pela família ser considerado meio lícido de cumprimento do dever de educação previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Esse é o tema 822. E aí ele descreve qual é o recurso, que é extraordinário, e a tese. Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar inexistente na legislação brasileira. Só estou lendo para reflexão o tema 822. Me permite uma parte só para... Eu tenho certeza que vai trazer à luz a discussão. O deputado Luiz Paulo traz com pertinência um voto do ministro Barroso, mas lembrando que a decisão final do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de remeter ao Congresso Nacional Brasileiro a regulamentação da matéria. O fato é que do mesmo turno que o ministro Barroso tem o entendimento, na mesma discussão, o ministro Alexandre de Moraes fala e cita o mesmo artigo. A Constituição Federal no artigo 205 e 227, palavras do ministro Alexandre de Moraes, prevê a solidariedade do Estado e da família no dever de cuidar da educação das crianças. Já o artigo 226 garante a liberdade aos pais de estabelecer o planejamento familiar. Segundo ele, o texto constitucional visou colocar a família e o Estado juntos para alcançar uma educação cada vez melhor para as novas gerações. Só Estados totalitários, segundo esse voto, lavra desse voto, afastam as famílias da educação dos filhos. Então, são entendimentos de ministro sobre o tema, mas aí já adentrando no mérito da pertinência da educação domiciliar ou não. Mas o que a gente está avaliando aqui é a constitucionalidade da matéria sob o ponto de vista da Assembleia Legislativa poder regulamentar, uma vez que não há ainda lei federal. Deputado Mink. Presidente, na linha aqui do deputado Luiz Paulo, eu preparei um voto em separado, as pessoas devem ter lido, devem ter recebido, aliás, foi a primeira devolução de pedido de vista. na mesma linha do deputado Luiz Paulo, sendo que, sendo que, ainda, ainda, voltando para a decisão do Supremo sobre isso, que foi uma decisão de repercussão geral, isso foi a propósito de uma lei de Santa Catarina. a lei de Santa Catarina dizia mais ou menos a mesma coisa do projeto que a gente está analisando. E essa lei chegou no Supremo e o Supremo concluiu, por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário. Ou seja, houve uma lei, a lei foi declarada inconstitucional, aí houve um recurso e esse recurso foi negado. E esse recurso foi negado e esse tema 822, mencionado aqui em verso e prosa pelo nosso deputado Luiz Paulo, negou o provimento ao recurso extraordinário. O que significa isso? Que teve uma lei igual a essa, foi inconstitucional, quem fez a lei ou a Assembleia lá de Santa Catarina falou, não, peraí, eu quero recorrer, eu fui injustiçado. Aí o Supremo falou, não, 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 é assim mesmo, aguarde o Congresso Nacional deliberar. Então, na verdade, o que o Supremo decidiu por maioria foi negar provimento ao recurso extraordinário número 888 de 815, em que se discutia a legitimidade da educação domiciliar. Então, entendo eu, na mesma linha do Luiz Paulo, e contrariando a tese do nosso presidente, sempre atento e lutador pelos seus princípios, o que é muito bom que assim o seja, recurso idêntico foi considerado de repercussão geral e foi negado. Então, eu não vejo como prosperar, mas não foi negado em definitivo quanto ao mérito, foi negado remetendo a uma decisão do Congresso Nacional. A lei complementar, a de Santa Catarina, deputado Amorim e deputado... A lei de Santa Catarina é a lei complementar número 775 de 2021 que criou o homeschooling em Santa Catarina. É isso. Foi esta lei que foi para o Supremo, teve um recurso e o Supremo falou não e deu caráter geral, mas não disse que a lei era ruim, disse que tinha que aguardar o Congresso. Presidente, peço licença para me retirar. Deputada Célia, obrigado pela presença. O senhor pode dar licença, o senhor não dou. Deputada Érica pediu para discutir, não é? É, justificando já o meu voto divergente, acompanhando o deputado Luiz Paulo e o deputado Mink, eu corroboro aqui trazendo o recurso extraordinário que já foi apontado, número 888815 no Rio Grande do Sul que ganhou uma grande repercussão e o tema era exatamente o tema 822 do STF que declarou inconstitucionais leis estaduais ou municipais sobre educação domiciliar sem prévia regulamentação nacional. Isso é um ponto. E lendo aqui a decisão do STF, uma parte aqui, o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém, não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal editada pelo Congresso Nacional na modalidade utilitarista ou por conveniência circunstancial, desde que se cumpra a obrigatoriedade de 4 a 17 anos se respeite o dever solidário família e Estado. Bom, então, trago esses dois pontos e justificando o meu voto divergente pela inconstitucionalidade. lembrando que o que traz o deputado da Élica, na verdade, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma lei municipal, uma lei de Bagé, salvo engano. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Serafini. já tem três votos pela inconstitucionalidade. Presidente, eu queria, quero me somar, deputado Rosolino, aos deputados que falam da constitucionalidade dessa lei e destacar que a gente tem tido seguidas decisões do Supremo no sentido de anular leis estaduais, municipais, colocando que essa matéria tem que ser tratada a nível nacional. O que tem que ser tratada a nível nacional? Porque mesmo quando há legislação concorrente sobre um assunto, a legislação federal ela orienta as legislações das demais esferas. E esse caso é um caso evidente. A lei de diretrizes e bases da educação ela orienta a organização de todos os sistemas de ensino no Brasil. Estabelece todas as diretrizes e bases. E a lei de diretrizes e bases da educação no Brasil ela é muito clara quando ela fala que o sistema se baseia com base na organização escolar. Processo que vai se repetir também no Estatuto da Criança e do Adolescente e que no meu entendimento inclusive na própria Constituição Federal tem referência também taxativa de que o sistema educacional se dá através da educação escolar. Mas de qualquer forma a interpretação que o Supremo tem feito é de que precisaria transformar a lei de diretriz de base e base da educação nacional para prever a inserção do homeschooling porque senão se a gente aprovar ela entrar em vigor no estado do Rio de Janeiro enquanto estiver circundando um processo de constitucionalidade a gente já tendo visto outras decisões de constitucionalidade o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que diversas famílias que acreditam que o homeschooling é um método razoável é um método adequado para atender ao desenvolvimento educacional de suas famílias estejam funcionando estejam utilizando esse método de forma absolutamente por fora do sistema nacional de educação ou seja vão estar na verdade retroagindo porque um processo desse tipo para ter o homeschooling garantindo aquilo que a constituição nacional prevê que a legislação brasileira prevê de acesso à educação você tem que ter regulamentação a educação no Brasil tem a previsão de parâmetros curriculares como é que vai se dar o cumprimento dos parâmetros curriculares em casa quem vai validar aquele processo educacional quem vai validar que aquele adulto é o responsável não há nenhuma previsão disso na lei de diretriz base de educação nacional então a gente aprovar isso a nível estadual ou a nível municipal contraria a LDB que muito claramente estabelece como deve funcionar o sistema de ensino através dos estabelecimentos de ensino então eu queria destacar obviamente que cada um dá o voto de acordo com a sua consciência mas eu queria destacar que uma legislação desse tipo já conseguida as decisões do Supremo no sentido de vedar os estados e municípios de avançarem nessa legislação sem uma legislação nacional que teria que ser uma mudança na LDB a gente estaria na verdade jogando as famílias que querem aderir a esse projeto num limbo jurídico e gerando nessas crianças e adolescentes uma negação do seu direito básico à educação então tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a LDB falam taxativamente que a garantia do direito à educação se dá com acesso à escola e fala também claramente que isso se dá promovendo condições de igualdade para acesso a essa escola então eu queria reiterar que a gente já tem claro esse caminho que está colocado em diferentes decisões do Supremo não tem muita não existe margem para a gente melhorar corrigir o projeto porque a decisão é clara de que a gente não pode avançar nessa regulamentação sem que haja essa previsão para os sistemas de ensino através da lei de diretriz e base da educação eu não vou nem discutir de novo já usei a palavra para discutir mas só para fazer um adendo de forma muito breve aqui dialogando com o deputado Serafine que não são repetidas decisões na verdade a deputada Élica traz uma decisão que é de um município salvo engano de Bagé no Rio Grande do Sul e tem uma decisão específica sobre uma lei estadual na verdade uma lei complementar de Santa Catarina e que essa decisão ela versa sobre dois temas na realidade ela não é exclusiva falando sobre homeschooling ela traz outros elementos referentes à educação aí há uma ele adentra nessa decisão do Supremo sobre invasão de competência exclusiva do poder executivo nos outros temas que são diferentes do homeschooling propriamente dito e ele apenas não torna sem efeito nem impede de fazer ele diz que tem que aguardar uma regra nacional por diversas vezes aqui a gente já entendeu que não é fonte de decisões nossas a decisão do Supremo com todo respeito à Suprema Corte até porque uma vez que as assembleias isso aí até no próprio reunião de presidente de CCJ que as assembleias param de instalar o STF a se manifestar sobre temas recorrentes aquela decisão que foi tomada num determinado momento ela fica uníssona para sempre valendo para sempre a partir do momento que as assembleias não revêm esse posicionamento o fato é e aí sendo técnico como a gente tem sido existem dois votos pela inconstitucionalidade com fundamentos que são criíveis inclusive esse que o deputado Flávio Serafini traz que adentra mais a parte da educação em si mas eu continuo sustentando o voto pela constitucionalidade de acordo com o próprio parecer deputado Fred Pacheco com base na Constituição Federal que além de estabelecer a educação como um tema concorrente ela é clara contraria a própria decisão do Supremo com toda a vênia quando diz no parágrafo terceiro que inexistindo lei federal e de fato não existe até hoje os estados exercerão a competência legislativa plena e nada impede que uma vez que exista a norma federal as normas estaduais possam ser revisitadas no futuro então nesse sentido que continuo mantendo sustentando e pedindo aqui o voto defendendo o voto pela constitucionalidade então agradeço a qualidade da discussão e a pertinência obviamente será um voto dividido mas é muito bom a CCJ e isso vai constar obviamente aqui no processo todos os termos que foram trazidos então não havendo quem queira discutir vou colocar em votação e aí na verdade são dois são dois pareceres mas pode unificar deputado Mink de vossa excelência com o deputado Luiz Paulo claro porque os dois são pela inconstitucionalidade embora um tem um fundamento diferente do outro mas dois são basicamente o mesmo então vou colocar em votação não os três mas dois votos o voto do relator que não vota porque não está presente mas é o voto dele apresentado então o voto pela constitucionalidade mas não conta não conta ele não está votando só está consignado aqui as razões do voto que eu me filio inclusive então em votação o voto original do relator pela constitucionalidade e o voto da divergência pela inconstitucionalidade eu voto pela constitucionalidade deputado doutor Serginho pela constitucionalidade deputado Vinícius Cozzolino pela inconstitucionalidade deputado Guilherme Delarolle pela constitucionalidade deputada Élica Taquimoto pela inconstitucionalidade deputado Luiz Paulo eu já votei seu presidente pela inconstitucionalidade verdade pela inconstitucionalidade o próximo é o deputado Carlos Mink eu voto de acordo com o meu voto em separado pela inconstitucionalidade então por quatro votos a três venceu prevaleceu o voto da inconstitucionalidade consignado os três votos pela constitucionalidade para dar sequência ao projeto passo mais uma vez agradeço a qualidade da discussão questão de ordem presidente questão de ordem deputada Élica eu queria que o senhor tivesse a favor depois de olhar para o seu braço esquerdo alguma coisa chama relógio verdade obrigado pela lembrança deputado Luiz Paulo talvez tenha pertinência uma questão de ordem me perdoe não tem que designar relator do vencido tem desculpa vou designar para a vossa excelência o relator do vencido porque é membro titular deputada Élica questão de ordem presidente até por uma questão de horário ia pedir inversão de pauta do 40 ao 48 que são projetos simples eu acho que sem polêmica alguma que fala sobre só declaração de patrimônio declaração de patrimônio então acho que a gente podia votar a partir do 41 a gente podia votar em bloco uma sugestão está encaminhado aqui o pedido da deputada Élica para a votação em bloco vou botar aqui para a deliberação do plenário se vossas excelências concordarem com a votação em bloco do 40 ao 48 a gente vota em bloco são projetos 40 inclusive né deputada é senhor presidente eu vou votar contrário a tudo a deputada Élica está muito rica está cheia de patrimônio é muito patrimônio junto é do 41 na verdade é do 41 deputada Élica 41 41 ao 48 é do 41 ao 48 senhores que aprovam a votação em bloco do 41 ao 48 pode ser deputada? posso relatar se eu for o do vencido? não aquele anterior? porque a Verônica que era a deputada Verônica o 40 o 40 ah o 40 tá não 41 a 48 é já está apresentado o voto ah então não preciso é já está apresentado o voto acho que não vai haver divergência então não tem problema senhores que aprovam a votação em bloco do 41 ao 48 permaneçam como estão aprovado em votação em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam os pareceres permaneçam como estão aprovados os pareceres originais do 41 ao 48 presidente questão de ordem questão de ordem deputado Flávio Serafini eu conversei com a vossa excelência ontem no plenário gostaria de solicitar a inclusão em pauta nas próximas semanas de caminhar aqui uma solicitação de seis projetos de lei para que possam ser escalonados de acordo com a formação da pauta 1450-A 600-1672-3223-3871-4841-4851-5928 sendo que um desses projetos que está aguardando o deputado doutor Serginho passa lá no gente que sono o que está com a secretaria da mesa para assinar a coautoria o que está em minha relatoria eu já trago a pauta na quarta-feira que vem e aí tem que ver os demais que estão em relatoria de outros colegas para que os próprios liberem para que a gente inclua em pauta mas o que a gente conversou na próxima eu já boto em pauta na secretaria da mesa para assinar alguém algum colega quer fazer questão de ordem pedir alguma inversão ou não essa pauta é importante porque tem discussão são projetos polêmicos então não dá para não dá para ser de outra forma agradeço aí peço desculpa especial deputado Luiz Paulo acato o puxão de orelha pelo horário então não havendo quem queira fazer uso da palavra está encerrada a sessão agradeço a presença de todos Legenda Adriana Zanotto